Agora quero... ... 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 Obrigado. 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 Nooo! Jesus! Proprio é tu! Proprio é tu, Jesus! No, camina! É uma coisa belíssima! É Jesus famoso! É uma coisa que você vê sempre no quadro, não? Eu sou eu a casa! Eu estou vendo esse peço de um estudo! Oh, meu Deus! Ah! 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 Mas ele não é um pavimento, ele se crucia tudo como uma grande briga. Eu gostaria de fazer algo mais sobre o que estamos fazendo, sobre o que estamos fazendo, sobre o que estamos indo, mas eu gostaria de fazer alguém do grupo de segurança, que poderia vir aqui, tudo aqui. Desculpeza, direzione, mezzo, bem, corretto, su, su, um aplauso para os equipamentos, então, um tiro veloce, dite os seus nomes e dite a rede. 1, 2, 3 anos. O que é a coisa mais bonita da Marcia? É o orgulho da amicizia que se conhece no Brasil. Bem tento, bem tento! A melhor, sem Valer, tem uma coisa mais bonita! Que é uma coisa mais bonita! Que é uma coisa mais bonita, que é uma coisa mais bonita! 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 Tadadada! Quero que você me julie! Ela diz pra Eleonora! Não em toma bem! Não sabe como está! Eu acho que não se vejo o papo, porque me lássino, quando eu tomei o banho, eu faço o que? Não faço nada! Eu faço o checo! Eu faço o checo! Eu tenho que repartir, eu tenho que passar, ou para menos profundo, está verdade é coisa é coisa de bruxo de lá, você está é coisa de bruxo de lá, você está é coisa de bruxo de lá, você está é coisa de bruxo de lá e o que a gente vai é risciato de cá é isso é isso é isso é isso é isso é isso é um último domanda, visto que c'è é um último domanda no espero que você está legal é um obrigado e que você queria camináre um pouquinho um pouquinho um pouquinho você queria caminárere o que você fiz? aiviado 8 vezes um pouquinho um pouquinho porque? você faz a marcha? é um vídeo mas não sabe ninguém porque é aqui é um vídeo não sei que eu faço isso não sei que eu faço isso não sei que o grupo segurança sim, eu acho que nós estamos com um grupo de segurança é um pouco difícil de falar um pouco de emoção e tornamos um pouco agora mas os nossos sonhos os nossos sonhos os nossos sonhos é muito difícil de falar é muito difícil de falar é muito difícil de falar é muito difícil muito difícil de falar que é muito importante esse show é que E lá fora? E lá fora?